7 horas e 6 minutos, máxima de 13 graus no Porto, 14 em Lisboa e 16 para Fargo. Nesta quinta-feira vão manter-se as nuvens, os aguaceiros também, principalmente no interior norte e centro. São aguaceiros em geral fracos, há queda de neve acima dos mil metros. O vento vai superar moderado, forte nas terras altas e conta também no litoral com uma descida da temperatura mínima. Na Madeira, o Funchal conta com 19 graus para hoje, períodos de luminosidade e aguaceiros fracos. Nos Açores, um dia de nuvens e aguaceiros também, ponta delegada com 14 graus de máxima.